Estamos de volta e esta semana tem prêmios pra você, você que gosta de ganhar prêmios e participar. Então tá aí, ó. Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional. É só você curtir a fotinho que vai estar lá com essa bela camisa do Atlético Josiense. Vai jogar agora contra o Taubaté no próximo sábado pela Copa Paulista. Camisa do Atlético Josiense que a diretoria mandou pra gente. Além disso, ó, Estância Nativa Sertaneja mandou seis. Seis convites, ou seja, três pares de convites pra você curtir. Tchê Garoto, sexta-feira, na Estância Nativa Sertaneja de Caçapava. Chousaço, hein? Não pode perder. Daqui a pouquinho vai estar tudo lá, sexta-feira. Sai o resultado aqui de quem ganhou essa bela camisa do Atlético Josiense e os convites para Tchê Garoto da Estância Nativa. Falando de Taubaté, o Taubaté dispensou nesta manhã o meia William Donizete e o volante Regis. A diretoria decidiu não contar mais com os dois jogadores no elenco, depois que ambos reclamaram da estrutura e da alimentação servida no clube. Nós comentamos isso aqui ontem. Após o jogo, inclusive, da estreia na Copa Paulista contra o Santo André no último domingo. As declarações foram consideradas mentirosas pela diretoria do Burrão. E segundo a nota divulgada da assessoria de imprensa do Taubaté, os atletas também teriam discutido com os torcedores e com os diretores do Burrão. Antônio Carlos, situação difícil. Começa a complicar. É, começa a complicar, né? Começa a pesar o clima dentro do Taubaté. O William Donizete, ele falou que a estrutura estava muito ruim, que na alimentação era só carne moída com salchicha e tal. Eu vejo assim, Andressa, mesmo que ele tenha razão que isso esteja acontecendo, coisa que eu não acredito, ele não pode vir a público e escancarar um problema interno. Ele tem que resolver com a diretoria. Chamar a diretoria e falar, pessoal, não está bom, a nossa alimentação não está legal, para um atleta não pode ser assim. Ele não pode depois de um jogo, onde ele atuou mal, foi vaiado pela torcida, vir a público, ele deu a declaração, inclusive foi na rádio difusora de Taubaté, que acompanha o jogo. E falar isso daí, quer dizer, e pegar mal para a diretoria. Então, a diretoria teve que tomar uma atitude corretamente, na minha opinião, dispensa o jogador, até porque tem que acertar a coisa internamente. Não pode vir a público e escancarar um problema desse daí. É sinal de que o jogador não tinha uma preocupação maior com o clima. Geralmente não se dá bem em campo, depois coloca a culpa em alguém e está tudo certo. Aliás, a diretoria do Taubaté precisa resolver, está com o salário atrasado, a gente sabe, o problema de Copa Paulista é isso. Não tem dinheiro, não tem investimento, é uma dificuldade. A Copa Paulista é para você tocar o time sem muitos objetivos. Agora tem que ter o mínimo de estrutura para poder fazer o time correr um pouquinho. Tá certo. A gente vai encerrando rapidamente aqui, agradecendo a sua presença do outro lado da telinha. A gente volta amanhã, meio dia e meia. Daqui a pouquinho, os prêmios vão estar lá no nosso facebook.com. Muito bom, vamos embora, gente. Tchau. Tchau, cara. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.